Fala pessoal, Diniz aqui falando mais uma vez. Estamos hoje numa bela segunda-feira, 8 horas da noite agora, iniciando mais um vídeo aí, exatamente para disseminar conhecimento, galera. Hoje a gente vai falar exatamente de uma temática, que é a preparação para a sua certificação Fortinet FCP. Eu quero passar algumas estratégias de estudo e dicas, né? Exatamente de um profissional que também já faz parte dessa certificação. Eu tenho hoje, obtive ano passado essa certificação, que é o FCP, uma das, vamos dizer, primeiras certificações de valor do mercado dentro do nicho, dentro da área de cibersegurança. E eu quero realmente passar todas essas dicas e essa estruturação para que você tenha ciência de tudo e qual é o caminho a ser percorrido, beleza? Então vamos lá. Primeira dica já, valiosíssima, é para você realmente aí acessar o nosso canal. Obviamente que você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, então indique aí para um amigo, para um conhecido, para aquele cara que está começando na área de ciber. A gente tem aqui o nosso perfil da HackOne e aqui nós temos, eu até falo vertentes, ou seja, são quatro de fato vertentes que você consegue obter conhecimento, ou seja, a gente fala aqui de cibersegurança, a gente fala de infraestrutura, que é o profissional, o analista de redes, falamos aqui de microtec e também falamos aqui de cloud, nuvem, ou seja, nós temos aí os quatro experts para dominar esse mercado mesmo de tecnologia nessas quatro vertentes. E eu estou aqui, Dinizão, cuidando de toda a estruturação de cibersegurança. Então dentro do canal, já quero até fazer esse convite, você que está aí no canal do YouTube agora, cara, compartilhe os nossos vídeos, inclusive eu tenho aqui dentro da nossa playlist, dentro do canal mesmo, todos os últimos vídeos aí que a gente mostrou, ensinou, acabou transmitindo aqui para vocês e toda segunda-feira nós temos esse encontro comigo aqui com o Dinizão, trazendo conteúdos enriquecedores de valor. Os últimos conteúdos aí é Dominion Fire of Fortgate, falamos de segurança, de automóveis, autônomos, combate ao ransom, 5G, IoT, cara, muita coisa legal. Então aqui a playlist mesmo de cibersegurança fica a dica. Hoje, antes de começar o vídeo, você que já começou a assistir, cara, clique aqui no compartilhar, coloque seu comentário de alguma dúvida. E hoje especificamente, estou só mostrando o canal para vocês, já fazer aqueles compartilhamentos aí, nos ajudar a fortalecer essa transmissão de conteúdo mesmo de valor. Então bora lá, galerinha. Vou apresentar já a minha tela aqui, compartilhar com vocês exatamente a apresentação que eu trouxe, e aí a gente vai discutir um pouquinho desse assunto, focado mesmo aí numa preparação da certificação FCP, que é muito requisitada. Então bora lá, já vou colocar a telinha aqui para apresentar, e aí a gente já vai exatamente destrinchar um pouquinho desses assuntos aí, tá bom? Então bora lá. Primeiro momento aqui, primeiro ponto é, a preparação, que é o nosso tema central de hoje, é exatamente para te preparar. Ou seja, o Diniz aqui quer passar algumas dicas, né, de suma importância, de total... como é que... de total importância mesmo, para que você consiga, né, nessa sua jornada, de marcar o seu exame, marcar a sua certificação, entender um pouquinho desse mundo. Então, basicamente aqui, ó, só para ilustrar, vou até colocar um... uma informação aqui do meu certificado, né, que eu obtive no ano passado, em novembro. Então, a Fortinet, primeiro ponto é, ela reformulou aí a sua trilha de certificações. Dentre essa trilha, nós temos aí o FCP, que já é uma jornada de um profissional, né, vamos traduzir o FCP, o que seria? Fortinet Certified Professional, ou seja, esse certificado te profissionaliza dentro de algumas categorizações, ou seja, carreiras. É a carreira que, obviamente, o Diniz aqui está seguindo, é de Network Security, ou seja, uma carreira de redes, segurança de rede, totalmente voltada para um cara que está ali a proteger e está dentro desse mundo cibernético, tá? Então, eu estou trilhando essa carreira e tem algumas outras vertentes que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Então, vamos falar um pouquinho dessas dicas, dessas estratégias, e aí a gente começa aqui desbravando nessas informações. Cara, o FCA, o FCF, vamos dizer que ele é o primeiro passo, tá? Então, quando eu quero, né, chegar a marcar um exame FCP, como é que eu faço anteriormente? Ou seja, antes disso, qual é o caminho? Qual é a jornada? Qual é os passos aí? Então, bora lá. É de uma forma bem simplificada. O primeiro passo é você simplesmente entrar no site da Fortinet, está até o link aqui, né, no Training, Certify, e aí você já, obviamente, consegue fazer o teu cadastro, analisar todas as certificações que ali existem, tanto gratuitas, até você, de fato, chegar na certificação FCP, que já é uma certificação paga e requisitada pelo mercado, tá? Então, o primeiro passo é cadastrar-se no portal da Fortinet e tudo mais. Vou deixar o link aqui com vocês, tá bom? No, abaixo desse vídeo, para que vocês aí já sejam direcionados para quem está começando seus estudos hoje, nem sabia que tinha um portal gratuito da Fortinet. Então, abaixo vai ter o link aí dedicado para vocês e separado, hein? Então, observe. A nossa ideia é passar esse conhecimento. Primeiro ponto, pegou o FCF, é um treinamento totalmente gratuito. O FCA também é um treinamento gratuito. É os antigos NS1, NS2, NS3. Para quem já tem conhecimento dessa trilha, houve esse ajuste. Então, esses são os novos treinamentos que eu falo que são os treinamentos número 1 e 2, né? O passo 1 e o passo 2 é exatamente esses caras aqui. O FCF, que é o Fundamentos, né? Fortinet Certify Fundamentos, é exatamente para um profissional que está buscando um conhecimento de cibersegurança e esse cara valida realmente o domínio e as habilidades técnicas para esse profissional e ele tira o cara de um nível básico e já leva o cara para um nível intermediário, exatamente conhecendo as estratégias de cibersegurança, cibernética e, sabe, ele oferece realmente para o currículo desse profissional um cenário de ameaças bem abrangentes. Ou seja, ele começa a entender todos os fundamentos mesmo, né? Fundamentos aqui da cibersegurança através desse treinamento totalmente gratuito pela plataforma. Então, cara, quer conhecimento técnico, prático? entrou no site, se cadastrou, seus usuários, né? Se cadastra com e-mail, senha lá, cria lá um usuário de acesso totalmente gratuito, faz o teu primeiro certificação gratuita, válida por dois anos, dois anos, tá? Você vai ter essa certificação gratuita, de forma totalmente free, tá? E é o seu primeiro passo para você conhecer a estrutura base que vai realmente te levar a um alto nível, beleza? Se você quer começar a crescer, você começa por aqui e vai subindo os degraus. Vou simular um degrauzinho aqui, não tá muito bonito, mas não tem problema não. Você entende que é o seguinte, nesse degrau, você tem que passar no nível 1, nível 2 e ir para o nível 3. O nível 3 é exatamente o FCP, que é a certificação Profession. E aí, a gente vai falar um pouquinho dessa certificação. Aí, quando a gente está no FCA, para você entender um pouquinho, já é o cara que é associado. O que esse cara vai aprender lá dentro dessa certificação e dessa capacitação na Fortinet? Ele já vai aprender a operar um Fortgate, que é um firewall hoje da Fortinet. É um cara que vai operar um equipamento desse através desse treinamento. Caracas, eu já consigo começar a operar um Fortgate a um nível mesmo de conscientização e implementação de features ali, de recursos dele. Cara, é exatamente esse treinamento que vai te levar para o próximo nível mesmo de operar um equipamento desse que já é um equipamento muito utilizado no mercado de trabalho. Inclusive, ele está dentro ali já do nosso FCP, ou seja, é um cara que vai administrar esse equipamento subindo mais alguns níveis e é esses níveis que eu quero levar vocês para essa conscientização que é o famoso FCP. Então, beleza, sabendo disso, você já começa a entender a sua jornada. Vou até escrever aqui, a sua jornada começa exatamente agora. Jornada em cibersegurança. Cara, bora lá. Então, eu já estou te conscientizando de quais são os passos para você chegar na sua certificação FCP. Então, bora lá. Se a gente for falar um pouquinho mais agora do FCP, qual é a estrutura que eu preciso de fato conhecer desse cara? Qual é a trilha? Quais são as vertentes? Eu vou apresentar depois para vocês um próprio documento da Fortinet no próprio site deles para ampliar exatamente essa estrutura de trilhas. Então, quando a gente fala do FCP, nós temos aqui basicamente três vertentes. A primeira vertente é a de operação. Essa é a primeira vertente aqui dentro. Operation Center. É operação de fato. Então, o cara pode entrar para uma certificação FCP fazendo uma prova de operação. E aí, eu explico daqui a pouco. Ou seja, segurança de operação. Beleza? O próximo passo é, dentre essa trilha aqui, seria uma das trilhas. A segunda e a terceira trilha. A segunda trilha que a gente tem é exatamente também em public, não vou escrever tudo aqui, em public cloud, que é voltado para a segurança de nuvem. E aí, aqui a gente tem a parte de security. Vou colocar só o set, o sec aqui. Public cloud security, ou seja, segurança voltada para a nuvem. E aí, por fim, a gente tem a última trilha aqui, que é a de network, né? security. É um cara que é voltado para a segurança de rede. Então, dentre o FCP, nós temos o cara de operações, o cara de segurança de rede, de segurança de cloud, de nuvem, e segurança de rede. Então, são três vertentes que esse camarada pode trilhar. Esse é um fato hoje que você pode obter de conhecimento agora para marcar a sua prova FCP. cada uma dessas provas tem algumas particularidades. Por exemplo, a operações aqui é um cara que faz apenas uma prova, apenas é solicitada uma prova. Esse cara aqui de network security, por exemplo, ele tem que obrigatoriamente fazer duas provas. E cada uma dessas provas são válidas por dois anos, tá? São válidas exatamente por dois anos. Então, o FCP requer duas provas. E quais são essas provas? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para vocês já terem uma noção, beleza? Então, esse é o primeiro passo para entender qual é a trilha. A trilha nada mais é do que a carreira do profissional FCP. Eu estou exatamente nesse cara aqui, ó. Eu sou um profissional de segurança de rede com duas certificações para esse camarada. E eu vou te falar qual é a certificação que a gente chama de prova core e prova eletiva e qual seria a mais simplificada hoje, mais simples de você conseguir obter, né? Que dentre essas duas você tem uma obrigatoriedade e uma outra prova que é uma secundária que, na verdade, tem várias opções. E aí, dentre essas opções, qual é a melhor para escolher? E aí eu vou te levar a essa conscientização. Bora lá, então. Então, passado, né, esse conhecimento, a gente tem essas três vertentes que eu já informei que basicamente ramificam nessa trilha e aí, voltado para isso, eu trouxe essa ilustração para ficar muito mais claro. Ou seja, aqui a Fortinet detalha, isso está dentro até do site deles, exatamente o quê? Eles detalham cada uma dessas certificações. A certificação que é do Security Breach, ou seja, operações de segurança, é uma certificação muito voltada para quem? para aquele profissional que vai realmente operar uma segurança de rede, valida realmente a capacidade desse cara proteger redes e aplicativos implementados, gerenciando e monitorando. É um cara que está ali, na operação mesmo, fazendo toda a operação desses produtos de segurança de rede. Esse é o profissional de operações. Aí, por outro lado, tem um cara que está na parte de segurança de nuvem. Hoje, cara, tudo a gente tem muito ainda on-premises, que é localmente servidores, firewalls, appliances implementados localmente na empresa. E hoje, nós também escutamos a grande maioria das empresas está localizado onde? Em cloud, na nuvem. Todos os recursos, tudo está basicamente na nuvem. Ou seja, a proteção lá, ela tem que existir. E quem é o profissional que vai proteger? é o cara que está ali voltado para uma certificação dessa, que vai realmente trilhar um caminho de segurança em nuvem pública. Ou seja, que valida que o cara tenha capacidade de proteger aplicativos em nuvem, implementações em nuvem, gerenciamento. Sabe, é um cara que realmente conhece de produtos Fortinet, tudo dentro da nuvem, da cloud mesmo. Ou seja, esse cara vai ter vivências e relacionamentos lá dentro com uma segurança mesmo de nuvem. É o cara que está realmente ali já nesse mercado, nessa tendência que é a cloud hoje. Então, tem esse profissional também. Eu já estou nesse outra vertente que é um profissional de segurança de rede, trabalhando ainda em on-premises e também trabalho com alguns produtos Fortinet em nuvem também. Fiz diversas implementações, mas hoje o meu FCP está voltado para esse cara aqui, para essa vertente aqui, beleza? Então, o meu emblema, emblema que a gente fala, que é o selo, ele está exatamente nessa trilha, nesse cara aqui, Network Security e eu sou um profissional de segurança de rede exatamente com essa certificação e já me qualifica para trabalhar com diversas tecnologias de segurança de rede da Fortinet, entre elas FortManager, FortAnalyzer, FortAuthenticator e muitas UAF, muitas outras tecnologias da própria Fortinet dentro desse englomerado de equipamentos que a Fortinet tem. Então, aqui para você conhecer um pouquinho mais, hoje nós temos ali também a própria Fortinet disponibiliza cursos gratuitos em cima desses caras, obviamente que é muito mais apostilas gratuitas para que você consiga marcar o teu exame e realmente ir buscar a tua certificação, tá bom? Então, lembrando, tem alguns detalhes que eu quero passar para vocês exatamente agora sobre a estrutura do FCP e a trilha, tá? Bora lá! Então, o primeiro ponto que eu quero falar é a carreira do FCP. A gente já não falou dessas três vertentes? Network Security, Public Cloud, Security Operation, ou seja, para que você tire uma dessas certificações, o que você precisa entender é o seguinte, no Network Security, o exame core, que é uma prova, ela está fechada no NSE 4 Forte OS Administrator, ou seja, é um cara que domina a administração de um Forte Gate, todo o sistema operacional na implementação. Essa é a prova core, a prova primária, tá? Lembra que eu falei para vocês que tem que ser duas provas? Então, aqui é a primeira prova nessa carreira, nessa jornada. Se o cara fosse fazer um Public Cloud, ele poderia optar hoje por uma dessas provas aqui, tanto Public Cloud na parte de AWS, tanto na parte de Azure, que são dois vendors hoje muito famosos na segurança de nuvem, ou seja, a AWS, a Amazon, e a Microsoft, tá? Então, você teria uma dessas vertentes aqui dentro de Public Cloud, que seria uma prova core, e uma dessas outras provas seriam exatamente as eletivas, ou seja, uma vez que você queira tirar essa certificação nessa trilha, você faz uma dessas aqui, e depois, caso você já tenha a ForteUS, para um cara que já está nessa carreira de security, network security, ele já vai teoricamente ter a sua segunda prova, que teoricamente a sua prova eletiva aqui dentro dessa trilha. Então, precisa ser de duas provas? Sim, também precisa de duas provas, porém, são exatamente essas provas aqui. A do network security, eu já vou mostrar para vocês quais são as provas eletivas, ou seja, duas provas, uma core primária, e as outras são eletivas que eu posso escolher para sim conseguir o meu emblema chamado FCP. que a nossa ideia é buscar esse camarada aqui, certo? Então, beleza, entendendo isso, nós temos o security operation, aqui já não é necessário ter um core, você precisa apenas de uma prova, uma prova para realmente validar ali, obviamente que tem algumas informações adicionais, mas se você tiver uma dessas provas aqui, você consegue conquistar e solicitar o seu emblema nessa carreira, nessa trilha mesmo, de operações de rede, sendo elas NS4, NS5, você ainda vai ver lá dentro até do agendamento exatamente essas nomenclaturas, só que agora não é mais, antigamente a gente falava eu tenho um NS7, um NS4, agora a gente vai escutar FCP, vai escutar aqui o FCSS, que é um Fortinet Certify especialista em soluções especialistas, então vamos lá de novo, Fortinet Certify soluções de especialista, ou seja, um profissional Fortinet com soluções especialistas em soluções Fortinet, é esse camarada que isso aqui hoje é um profissional já de nível mesmo, é arquiteto, é um cara que já está numa arquitetura, só para você entender, obviamente que a gente não está falando desse cara, mas é só para você já entender uns passos um pouquinho acima, então bora lá, agora o meu foco para que você consiga entender que a segurança de rede e tem essas outras vertentes aqui, elas são exatamente construídas desta maneira, desta forma aqui, a estruturação delas, agora se você fosse realmente escolher ali a trilha que é exatamente a que eu estou, qual é as minhas dicas aí para você, então a gente tem a prova core, lembrando que é o NSC4 ForteOS e nós temos todas essas provas chamadas de eletiva, que aí dentre elas eu tenho Forte Client, Forte Analyzer, Forte Manager, Forte Authenticator, Forte NAC, então eu, Tiago Diniz aqui, escolhi exatamente a do FAC, que seria quem? O Forte Authenticator, essa prova, eu até falo, com consciência, de conhecer o produto, conhecer a solução, que ela hoje é uma prova muito mais tranquila de ser feita, então assim, quais seriam as outras provas além do FAC, que é o Forte Authenticator, esse cara é hoje um equipamento para fazer autenticações, seja de two-factor, de uma VPN, mobile, de um client, entre outros fatores de autenticação, esse é o cara recomendado para um cara se especializar, que é realmente tudo que vai ser usado como segundo fator de autenticação, o Forte Authenticator, ele é um equipamento para esse tipo de solução e muito ideal para ambientes gigantesco no quesito de conectividades de VPN, segundo fator de autenticação e assim criando mais uma camada de proteção dentro da rede do cliente. Outro que eu indicaria para você que está querendo buscar a tua certificação FCP é ir para um Forte Analyzer ou para um Forte Manager, então quais são os dois que a gente poderia tirar também para obter essa certificação é exatamente Forte Analyzer ou Forte Manager e aí obviamente que se você já é um cara voltado para NAC, para Switch, para Security Wireless, para a parte de integração de cloud, você poderia escolher uma dessas outras provas, tá bom? Como prova secundária, sua segunda prova para obter quem? Exatamente esse cara aqui, o FCP que é um profissional qualificado Fortinet hoje de rede, segurança de rede, ou seja, qual foi a prova que o Diniz fez? O NSE4 e o Forte Authenticator fazendo essas duas provas eu obtive o meu selo de FCP e hoje, graças a Deus obtendo essa certificação cara, o mercado aí é o céu é o limite literalmente porque muitas empresas cara, fazem contato sabe, é procurando mesmo esse profissional graças a Deus obviamente falando também estou bem posicionado no mercado até como instrutor aqui da HackOne estou aqui tendo essa oportunidade de transmitir todo o meu conhecimento técnico e vivência de mercado para vocês nessa estruturação de certificação de profissionalismo de um profissional que está no mercado então hoje eu estou um instrutor de segurança de redes de cibersegurança e um consultor de segurança também da informação tá hoje eu tenho essas duas frentes aí dentro da minha jornada nesses 16 anos diária tá galera só para vocês terem noção então para você que não me conhece ainda dê lá um não Google né um LinkedIn ali Tiago Diniz né somente com TI e né façam conexão vamos fazer um network ali conversar enfim estou disponível tá para atendê-los a todos aí para atender vocês fico à disposição para trocar figurinhas beleza então essa é a trilha aqui do FCP e aí baseado nisso e a trilha obviamente que eu estou é uma uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é exatamente a estrutura real é da Fortinet quando a gente fala de equipamentos e certificações qual é a estrutura hoje base dela pontuando de uma forma bem clara a gente tem um foundation né fundamento associate que é o associado o professional né o profissional dentro dessas três vertentes e aí migrando um pouco mais para cima que é a parte de especialista eu estou inclusive nesse cara aqui também tenho certificações né e estou dentro dessa carreira de network security dentro de network security existem várias certificações para te qualificar a esse profissional hoje eu tenho uma certificação de SD-WAN dentro de segurança de rede e aí você tem as vertentes aqui já é um profissional que ele é um especialista e ele é um arquiteto também que é um nível acima do FCP também tá e aí acima desse só o cara que é o expert que esse aqui eu ainda não cheguei tá mas o expert obviamente que é um cara que tem que se dedicar muito muito mesmo meses de estudo para ele chegar a um nível né de expert aqui não que você não possa se tornar um expert sendo um especialista claro que não é obviamente que sim você pode se tornar um especialista e um expert nessas soluções aqui mas dentro da grade de certificações da Fortinet a gente tem essa certificação que ela tá num nível mais alto desse topo de certificações que é o expert ela tem duas provas uma no Brasil e uma fora do Brasil onde o profissional para tirar essa certificação ele tem que fazer uma prova fora do Brasil também e aqui eu costumo dizer que a gente tem uma comparação né aqui a gente começaria imagine um cara que tá na infraestrutura né um profissional de redes ali ele tem o falando de Cisco ele tem o CCNA o CCNP e o CCE né então o expert ele entra muito nessa cadeia de um CCE e o CCNP ele entraria nessa parte de especialista fazendo essa analogia de mercado tá e de conceitual de certificações de um vendor para outro vendor pra você entender um pouquinho claro que um a gente tá falando de infraestrutura é voltado pra redes e o outro a gente tá falando que é uma conectividade né e o numa outra vertente a gente tá falando de segurança da informação o cara que tá numa área de segurança é da informação segurança cibernética é esse profissional aqui e aí é apenas um depar aí pra vocês conseguirem entender tá hoje atualmente eu estou dentro dessa de especialista beleza e aí você tem cinco vertentes zero trust né acesso dia zero segurança de rede public cloud é operações também e OT security ou seja são cinco vertentes aí que você como profissional pode se tornar trilhando realmente essa jornada então galera é isso a minha dica hoje é que você estude bastante entre lá aqui a gente vai deixar o cadastro do site compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que realmente está buscando essas informações aí fundamentais pra tirar né pra ter um nível de conscientização entender por onde por qual caminho né percorrer ali então aqui foram algumas dicas pra que você já tenha essa conscientização marque seu exame seja um profissional qualificado venha fazer parte do time de profissionais aí fcp e se tornar mais um profissional aí requisitado no seu mercado galerinha passando essas dicas espero que você vocês tenham absorvido e a gente vai trazer muito muito mais conteúdo coloque seus comentários aí tiver alguma dúvida chame lá no linkedin chame aqui no no próprio canal da hack one e ficamos aí pro próximo vídeo pra trazer mais conteúdos um forte abraço nessa segunda-feira estamos falando exatamente hoje de uma segunda-feira dia 29 de janeiro de 2024 forte abraço pra você muito obrigado pela participação aqui e até mais tchau 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 tchau